Teremos que ensiná-lo a temer. Lanterna? Eu estou aqui. Parece que fomos dar um passeio. Sabia que não dava para confiar no palhaço. Sabe onde estamos? Não tenho a menor ideia. Ótimo. Não sabemos onde estamos. Não sabemos onde é o planeta Arena. E nem sabemos como voltar para a Terra. Será que dá para ficar pior? O meu anel poderia nos tirar do planeta. Mas sem saber exatamente onde estamos. É arriscado ficar sem força antes de acharmos outro mundo habitado. Estamos presos aqui. É o que está dizendo. Talvez para sempre. Só nós dois? Olha, eu não quis pegar pesado com você. Eu... Lutis. Que lixo. Eu já vi piores. Eu aposto. Bom, para quem não quer ter muitos. Nada de roubo. Nós não queremos problemas. Mentira. Ninguém mexe nas minhas coisas. Eu vou ser gentil. Como chegamos ao planeta Arena? De quem ir ao planeta Arena? Vem comigo. Estamos chegando. Drager. Há cicatriz no seu peito. O que é que tem? Eu estava pensando. Nosso amigo veste uma parecida. Lá está. É um lugar grande. Como nós vamos encontrá-los? Isso é problema seu. Ei! Ficou maluco? Drager! Esquece ele. John e Superman são mais importantes. O povo quer lutas e é o que eu dou a eles. Só está dando um substituto barato para o que eles querem de verdade, Mongo. Comida, casa e saúde. Ninguém fala assim comigo. Não? Não era o seu nome que eles estavam gritando. Era o meu. Alguém disse isso para mim uma vez. Foi o Drager. O povo o amava. Ele queria mudar as coisas também. Mas eu o convenci que do meu jeito era melhor. Como? Mostre. Tenho o poder de dizimar um planeta. E eu teria feito isso ao planeta do Drager se ele não cooperasse. Posso fazer o mesmo com o seu mundo. Chegou tarde. Krypton não existe mais. E daí? Qualquer planeta serve até o do Drager. Não pode! Ah, não posso!